Estou aqui com ele, pré-candidado a deputado estadual pelo MDB, Isaac da Casca, que está na cidade do Açú, cumprindo uma agenda. Isaac, o que trouxe você ao Açú? Meu amigo Alex, é um prazer hoje estar aqui no Vale do Açú. E o que nos trouxe aqui, a população sempre, eu venho conversando com amigos, e o que nos trouxe aqui, o Vale do Açú, ele precisa mais de geração de emprego e renda para essa região. E o que nos trouxe aqui para a gente ouvir de perto os reclamos da população, para que nós possamos estar lutando para estar trazendo mais emprego e renda para essa região. Isaac, sabemos que está se montando alguns polos aqui, como de energia renovável, energia solar, e está faltando a qualificação daquele jovem, que muitas das vezes não tem necessidade, não tem como chegar lá e fazer o curso. Você acha que o poder público poderia arcar mais com isso para preparar a mão de obra, preparar o jovem para trabalhar? Com certeza Alex, é muito importante que o poder público se antecipe aos jovens, né? É importante que o poder público capacite o cidadão para que ele possa estar realizando serviço e qualidade. Como você bem frisou aí, nós estamos aqui construindo, né, alguns polos de energia renovável, como energia eólica e solar. Então nós temos, o poder público tem que estar trabalhando em cima disso aí, capacitando essas pessoas, formando novos profissionais para estar atuando nesse mercado. Inclusive, Alex, tem crescido muito nesses últimos tempos, né? E é uma ótima oportunidade aí para estar gerando emprego e renda. E outra coisa, você teve um projeto que foi aprovado e foi repercussão em todo o estado, inclusive em alguns outros estados. Mas fala um pouquinho desse projeto. O que é esse projeto? Alex, para quem não sabe, o Zag da Cássica, eu tive problema com drogas, né? O Zag da Cássica é ex-dependente químico, certo? Eu já vivi em situação de rua e, graças a Deus, estou limpo há 10 anos, para a glória de Deus. Então, assim, nós estamos vereador ali na cidade de Mossoró, onde esta semana foi aprovado um projeto de nossa autoria da reinserção dos dependentes químicos ao mercado de trabalho. O que muitas das vezes o dependente químico falta é o incentivo do poder público, certo? Para estar incentivando essas pessoas no mercado de trabalho e aí ele ter de volta a sua dignidade, sua esperança e, o mais importante, o apoio, o carinho que ele vai ter com a sua família, né? Levando um de cada dia para casa. O nosso projeto é a reinserção dos dependentes químicos ao mercado de trabalho. A empresa, certo? Que adotar os requisitos do município, ele vai estar a inserção, certo? E vai ter incentivos fiscais para estar contratando os dependentes químicos. É isso aí, hein? Aqui a sua voz tem vez, Boa Galá, Alex Silva, junto com o Josipan, Tupá. Um abraço!